Hoje em nosso canal Lalilu temos uma convidada especial, Barbie feita para mexer. Assista ao Desembalar, a Yoga de Bonecas e Ideias de Compras no Lalilu. Uou! Nossa Barbie trouxe alguém com ela. Duas beldades vieram nos visitar. Ela é bem forte. Como se dissesse, posso fazer qualquer coisa. Porque o lema dessa Barbie é... Fazer e mexer! Vamos tirar nossa fada esportiva da caixa. Com 22 articulações em seu corpo, ela consegue fazer belas poses, como se fosse humana. Com cuidado, corte as amarrações nas pernas, braços e cintura. Não esqueça a cabeça. Muito cuidado aqui para não arruinar o cabelo dela. Nossa Barbie está prontinha. Parece que esquecemos da outra beldade loira. Ela é tão adorável. Corte os elásticos com todo cuidado para não estragar nada. Agora elas são amigas para sempre. O que vamos fazer? Hum... Alguma sugestão? Podemos brincar ou dançar? Meu braço é bem flexível. Foi feito para lindas danças. Posso movê-lo como eu quiser. Artistas do balé e do circo teriam inveja de mim. Eu faço até dança do ventre. Alongo meu pé tão suavemente. Isso é que é flexibilidade. Calcanhar para a esquerda. Agora para a direita. Nem preciso de sapatilhas para caminhar fazendo ponta. Oh, estou tão cansada dessas performances. Vamos lá fazer yoga. Antes de mais nada, é preciso aquecer. A cabeça gira. O braço balança. Coloque o braço direito nas costas e alongue. Agora o outro lado. Incline o torso. Barbie, seu cabelo é tão lindo. Olhe para suas palmas como se fosse um espelho. E mexa os braços como as bailarinas. Vamos à yoga. A respiração é importante. Inspire pelo nariz. Expire pela boca. Respire mais fundo. E aprenda a sentir seu corpo. É crucial sentir quem você é lá no fundo. Olhe. Nossas bonecas Barbie são tão flexíveis. Amiga, não está cansada? Sim. Mas é tão bom. Mas é tão bom. Toca aqui. Precisamos mesmo descansar. Que tal fazer umas compras? Pois parece que só temos roupas de academia. Vamos fazer uma arara de roupas bem estilosa enquanto as meninas se aprontam. É muito fácil. Vamos precisar de algumas coisinhas. Barbante fino. Quatro pauzinhos de comida. Cola quente. Dois palitos. E dois palitos de picolé. Os palitos de picolé serão a nossa base. Aplique duas gotas de cola e cole os pauzinhos nele. Grude os pauzinhos um ao outro para firmar nossa arara. Faça outra peça idêntica. Temos a nossa base. Um minutinho e as bonecas podem ir às compras. Pegue os outros dois palitos e cole eles. A arara está quase pronta. Só precisamos passar o barbante em volta. Para não ter problemas com o rolo todo, faça uma bola menor e enrole nas juntas. Cubra todos os três lados para que nossa peça fique firme. Enfeite a arara com um cordão. Agora um pouco de cor. Grude dois pedaços de fita em cada palito e pinte no meio, para ficar bem retinho. Está pronto. Mas algo está faltando. É claro, os cabides. Recorte alguns cabides conforme o molde em papel estampado. Pegue uma tesoura pequena para recortar com mais precisão. Decoramos nossa lojinha com luzes. Tcharam! Não parece que estamos na França? Em algum lugar da Champs-Élysées, tem também um manequim e uma revista de moda. E aqui estão as roupas da última coleção. Que lindo! Agora isso é que é chique! A loja está esperando as lindas clientes. E aí vem elas! Quanto luxo! Uau! Que aconchegante! Quero experimentar tudo! E você? Eu também! Ha! Que saia mais linda! Será a coisa mais maravilhosa no final de semana em Versailles! Vão folhar essa revista! Ainda não vi essa edição! A luz é ótima aqui! E a coleção? Eu quero provar tudo! Mas não sei por onde começar! Este vestido será perfeito para o outono! Você está um arraso! Eu amei esse vestido! Vou comprá-lo, sem dúvida! Você escolheu algo, Barbie? Não! Eu fiquei concentrada na revista! Vou escolher algo para você! Ha! 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 Marrom combina muito com a cor dos meus olhos! Encontrei uma bolsa de Vimy para você! Combina muito com seu look! Hum! O toque é tão bom! Olha! Gostou? Estonteante! Uma dama! Tem roupas tão lindas aqui! Você não acha que deveríamos provar mais, amiga? Verdade! Looks de festa! São perfeitos para dançar! Olha! Achei uma bolsa que combina perfeitamente com o meu macacão! Cabe um cachorrinho aqui! Oh! O que tem aqui? É uma mala de viagem? O que achou desses looks? Quer experimentá-los? Obrigada por comprarem conosco! Oh! Obrigada! Até mais, amiga! Tenha uma boa noite! Estou com muita fome! Já está tão tarde! Fazer compras é bem cansativo! Vou pegar meus croissants! Passamos quase o dia todo com as bonecas! Fizemos yoga e até fomos às compras! De qual look você gostou mais? Romântico? Looks de festa? Ou looks para caminhar em Paris? Se gostou do dia que passamos com as Barbies? Deixe seu like nesse vídeo! Nossas belas vão ficar muito felizes! Se inscreva no canal Lalilu para não perder nenhum vídeo novo!